Para dar seguimento ao concerto, chamamos nesse momento ao palco o maestro adjunto da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar, o Tenente Bombeiro Militar Músico José Antônio de Souza, para quem pedimos uma carinhosa salva de palmas. Bombeiros, Sweet Rock in Rio. 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 Amém. 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 Festival de Maia. primavera azul da cor do mar gostava tanto de você descobridor dos sete mares são alguns dos sucessos desse ícone da música popular brasileira com a voz grata